e muito bem galera vamos para mais um vídeo então galera hoje eu vou te trazer um aplicativo de banco ou um banco digital enfim que você se cadastrando nele você vai ganhar 15 reais na hora eu vou mostrar a prova de pagamento né e você vai ver que não tem enrolação tem muitos vídeos aí que a pessoa diz que vai se baixa um aplicativo você ganha tanto você baixa nas casas aqui eu te mostro a prova de pagamento então vai deixando seu like se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo né você vai ver nós vamos te mostrar aqui na hora na prova de pagamento é um aplicativo de banco novo que tá saindo agora você indica você ganha ele é você indicando né você pode comprar no iFood né tem várias opções aqui que você comprar outras coisas nele no aplicativo né vocês estão vendo aqui McDonald's Spotify enfim né aí você faz muitas coisas nele porque é um aplicativo de banco você faz empréstimo e você faz empréstimo aí ó transferência enfim pics tudo tudo certo gente então é vou te ensinar como é que você baixa ele e aqui gente o dinheiro que eu falei que é que você ganha 15 reais até aqui ó certo ó vocês estão vendo aqui 15 reais que eu recebi e 15 reais que eu enviei para outra conta aqui ó 15 reais vocês estão vendo aqui que não é lorota vou lhe mostrar né a transferência né desse dinheiro vou mostrar aqui para você ver que não é mentira certo gente então esse aplicativo ele realmente ele paga né você ganha 15 reais que eu recebi né aqui ó 15 reais no dia na data dia 16 de agosto vamos ver aqui a data também né se ele mostra aqui ó dia 16 16 e 16 do 8 né certo onde que eu fiz que foi ontem certo ou 16 do 8 e eu tirei eu 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 enviei para mim outra conta vocês estão vindo aqui tá certo gente então esse aplicativo realmente ele paga agora corra corra baixe ele rapidinho que essa promoção só até esse mês até o dia 31 de agosto se eu não me engano depois que eu fiz quem quiser baixar ele não vai ganhar nada segundo o que diz aqui né no aplicativo então o nome do aplicativo vou te mostrar agora para você ver para você baixar daí você fazer o seu cadastro gente certo e veja bem o nome do aplicativo aqui ó aquele aqui ó é o bits né essa você instalar no seu no seu telefone não tem né não tem a rodeio aí que que você vai fazer quando você instalar você vai colocar os seus dados normais seu endereço é os seus dados cadastrais sua foto seu documento enfim né todo o processo de um aplicativo de banco e quando você terminar e aí você vai ganhar né na hora que você terminar seu cadastro aí você vai ganhar seus 15 reais para você fazer o que você quiser é muito dinheiro é não mas é o dinheiro é o dinheiro que você ganha e você ainda ganha um banco né você clica em abrir e aqui você vai permitir você permite e aqui você vai fazer né você vai mostrar aqui ó certo bem direitinho que bom te a gente vê aqui você é a carteira digital mais aceita no Brasil rende mais do que a poupon você pode depositar dinheiro aqui que vai render também vai render bastante também certo sem anuidade sem frescura e nem burocracia você recebe envio dinheiro pelo celular pague boletos cadastres seus cartões você quiser né comprar por internet né e cheio de benefícios e muito mais certo gente é tem um cartão para você é que você pode usar em todo lugar você vai receber um cartão se você quiser né você pode pedir um cartão pré-pago certo enfim para você também se quiser usar e aqui né você vai começar a fazer o seu cadastro fazendo cartão virtual no app e aqui tem que começar o cadastro e aqui você vai começar todo o processo né no caso aqui o primeiro passo eu não vou fazer gente porque aí é com vocês né você faz aí seu próximo CPF aí depois vai pedir seus é o seu endereço né vai pedir é o documento com foto você vai tirar uma foto e aí quando você fizer todo o processo eu já te mostrei aqui no meu outro celular você vai ver que aí você vai ganhar no caso aí os seus 15 reais como eu tenho aqui essa conta aqui ó né olha tá certo aqui ó eu não tenho mais porque eu saquei então corra 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 aí né o nome do aplicativo tá na Play Store não é aplicativo de enrolação né você corra né novamente não vou deixar na descrição do vídeo mas você é só você na Play Store né você vê na Play Store e vê se não é a bit na Play Store não tem errada você você abriu a Play Store ele vai estar aqui bonitinho para você só você coloca esse nome aí ó certo a bit conta digital ele vai aparecer para você baixar e aí você vai ganhar 15 reais e também se você quiser colocar dinheiro na conta ele vai render de acordo com o CDI né certo que rende muito mais do que a poupança tá certo gente então é isso aí espero muito ter te ajudado né corre corre baixo lá desse aplicativo aí e você vai ganhar na hora seus 15 reais e também se você indicar um amigo né você vai ganhar 10 reais cada amigo indicar né se você tiver 10 amigos já dá 100 reais se tiver 50 amigo enfim ainda mais direito né cada amigo indicar ele você vai ganhar 10 reais e aí cada vez cada amigo indicado você ganha 10 então é um aplicativo excelente que está pagando eu mostrei a prova de pagamento tá certo então é isso aí gente até a próxima e aproveita aí corra corra e baixa rapidinho o aplicativo para você ganhar seus 15 reais tchau tchau valeu